E Gabi é a pista amarela Eu converso hoje com ele que está a cara do goleiro e guita da Colômbia O grande cantor Moraes Morelia Boa noite Moraes Eu ia alessamar enquanto corria a barca Eu ia alessamar enquanto corria a barca Eu falei boa noite pra você Moraes Moraes eu preciso que você responda pelo menos eu tenho boa noite Eu ia alessamar Mas vamos direto com o bate-bola Michael, um grupo musical Bailão mágico Bailão mágico Bailão mágico Bailão mágico Bailão, balão inglês Me diz uma coisa, é um programa de TV Criança Esperança Criança Esperança O time de futebol Mules Old Boys, da Argentina Um cantor Jordi Uma sobremesa Peraí Peraí Michael Moraz Moraz, eu queria saber o que eu estou perdendo a paciência com você Porque eu ia alessamar Eu ia alessamar, chamar, chamar Como é que você começou a sacar a barca Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Eu preciso que você responda o que eu estou perguntando Porque assim não vai dar pra continuar fazendo o problema Não pode ficar nesse jeito de ser Eu ia alessamar Eu ia alessamar Para Chata Chata Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Mas Michael, além de cantor, compositor e infrator Você também é um grande dançarino Você teria alguma novidade pra esse show que você vai fazer em Londres? Alguma dança nova? É impressionante a sua desenvolvedora Essa dança eu acho que é mais difícil de executar Porque a dança é um passo muito longo É complicado, né Michael? Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Cala essa boca Cala essa boca que o programa é meu Você ficou o programa inteiro cantando Você não respondeu nada É produção agora Não para de cantar Para de cantar Vai embora do meu programa Eu ia alessamar Enquanto corria a barca Eu ia alessamar Não, não, não Vai embora daqui Vai embora do meu programa Eu tô perdendo até a imitação Tá parecendo o Clodovil, meu amor Eu ia alessamar Vai embora daqui Já deu Vai embora Que pariu Lohira Magrela Marília Gabi Gabriete Na favela